Ai, esse videogame aqui tá muito bom, meu. Nunca mais eu vou sair de casa, porque agora eu vou ficar jogando o dia inteiro aqui, meu. Que eu sou muito jogador, muito topo. Michael, se arruma que a gente vai sair. Dá licença aqui, não, Maria. Deixa eu trocar de jogo aqui. Ô, Michael. Não, depois se a senhora comprou o PlayStation 6, meu, eu nunca mais vou sair de casa. Eu comprei e eu posso jogar fora. Por que você faria isso com o seu dinheiro enflado? Porque eu quero. Vai se arrumar que a gente vai sair. Eu já tô arrumado, já. Porque eu botei essa roupa limpa pra poder jogar o videogame que limpa nesse vídeo. Então, vem, vamos na cozinha que a gente vai fazer um lanche pra gente levar, vem. Deixa eu trocar de jogo aqui pra eu não poder jogar mais. Michael, vem. Ai, ai, não vou nada. Eu vou... Não, meu, olha só, meu. Olha esse jogo que é muito bonito. Você vai sim. Devolva o cabo, devolva. Não, sai daqui. Sai, sai daqui. Não, Maria, acha melhor o que você... Vai pra cozinha. Acho que é melhor você devolver. Vai pra cozinha, senão eu vou pegar esse negócio aqui e vou tacar no lixo. Não, por favor, vem comigo. E deixa o cabo aí. Não, vamos, vou levar o cabo comigo. Tá furgada, viu, meu? Se você ficar de gracinha só nesse jogo, eu vou jogar fora, viu? Vou o quê? Vou jogar fora. Você não é louca? Ai, eu sou. Não é maluca? A gente vai num parquinho, viu? Que parquinho? Eu já fui naquele lá que tem a montanha rosa véia. É outro hoje. Lembre-se, montanha devagar. É outro. Outro? É. Como você sabe? Eu vi as fotos na internet. Você viu as fotos? E existe outro mesmo? Aham. Eita, brilha. O Dona Maria. Você quer levar o quê pra você comer? Pode comer algodão doce lá? Pode. Eita, brilha. Só hoje. Se qualquer coisa me der pra comer, hoje eu como. Me dá aí. Vou levar aqui um pouco de bolacha encheada. Vai guardar na bolsa. Brócolis? Eu não como brócolis. Bolacha encheada. Ah, tá. Vou levar aqui também esses bolachinhos aqui. De salgadinho que você gosta, né? Gosto também. Nossa, minha esposa é muito perfeita, meu. Vou pegar aqui umas frutas que é o quê? Bananas, maçã, morango, manja. Pera. Pera. E vou levar umas melancia também. Uma melancia também. Deixa eu ver. Eu fiz um bolinho pra gente levar e uma torta de frango. Torta de frango, por favor. Vou levar aqui. Só uns pedaços, senão as crianças vão ver. Ela vai tudo mais querer, entendeu? Ela vai querer, né? Mas aí você dá, viu? Se elas quiserem. Não, eu não vou dar, não. Dá e dá sim. É, vamos falar que eu vou dar por cima aqui, mas lá eu não dou, não. Não, você vai dar sim. Não vou. Porque eu vou te bater. Você vai o quê? Te bater. Me agredir em casa, ao vivo. Vou. Pra todo mundo ver do Brasil. Aham. Brasilzinho. Bota aqui também esse bolinho aqui, cenoura com chocolate. É muito bom, meu irmão. E levar aqui o Guaraná, né? Deixa eu pegar na geladeira. Pepsis? Ou é suquita? É coca. Credo, meu. Quem toma isso hoje em dia, meu? Eu. E você vai tomar assim? Essa porcalhada. Então você toma água? Como uma suquita de tubaína pra mim. Não, não vou comprar. Já tem muita coisa aqui. Você me odeia? Aí, pega a garrafa de água. Aí, pega a garrafa de água. Essa mesmo. Muito gelado não, dona Maica. Minha garganta tá rasgando. Tá. Vai pegar ali os talheres, vai. Pega ali o prato. Pega o copo. Peguei aqui. Esse daqui, ó. Do Homem-Aranha. Tá. Pra você. Não, esse daí é o seu. Esse daqui pra mim. Do Homem-de-Ferro. E pega agora também um... Deixa eu ver. Pega aqui o garfo, a faca, a colher. Aqui, ó. A sua. O garfo do Homem-Aranha. Aqui o seu. Aqui, ó. Faca do Homem-Aranha. Peraí, o meu. Colher do Homem-de-Ferro. Peraí. Faca do Homem-de-Ferro. Pronto. Prontinho, prontinho. Pronto. Kit pronto. Agora, deixa aí que eu vou pegar uma blusa pra você, porque eu não sei que hora a gente vai voltar. Ah, eu vou pegar de blusa nada. Eu vou voltar de dia, porque eu tenho que jogar muito jogo hoje ainda. Você não vai jogar mais jogo hoje. Você tá achando que eu sou o quê? Vou trancar a porta. Senhora não fez isso, não. Escolhe a blusa de frio que você vai levar. Ninguém vai embora hoje também. Escolhe a blusa de frio, mãe. Eu não vou escolher. Você quer que eu pegue o chinelo? É, escolhe qualquer uma, então. Quer que eu pegue o chinelo? Chinelo pra quê? Pra dar na sua cara? Eu vou pegar aqui isso daqui, ó. Essa. Pronto. Tá. Agora abre a porta, que eu vou pegar uma. Pra mim lá em cima. Ah, essa porta não abre mais. Você tá querendo que eu dou uma chinela na sua cara, né? Pega, abre a porta. Abre essa porta, velho? Pega uma calça. Vai de calça. Vai de calça. Não, eu assino, Maria. Confortável, tá sol. Mas a gente vai voltar à noite. Eu volto de blusa só. E se você ficar sentindo frio lá perto, você vai apanhar. Vou pegar esse Game Boy aqui, esse videogame portátil. Que a dona Maria esqueceu que eu tenho que jogar tanto esse joguinho lá, escondido. Enquanto ela fala, nossa, o Maicon tá brincando. Ela fala, eu tô brincando. Ah, mas não, é um Playstation pequenininho. Aqui, portátil, PSP. Ih, ia botar aqui no bolso. Ai, ela nem vai ver. Ela comprou faz tanto tempo isso daqui que ela nem lembra mais essa velha, uma churuquinha. Mas a bicha não sabe, né? Mas fazer o que, né? O importante é que ela... Ô, dona Maria! Que? Já tá indo? Não, fica aí que eu já volto. Oxi, que velho. Eu vou buscar o carro. Uma velha doida, meu Deus do céu. Tá maluquinha? Oxi, eu não tô incompreendendo ela. Olha lá. Oxi, ela foi pra onde, meu? Ela tá me abandonando. Meu Deus do céu, meu. Certeza que ela me abandonou aqui. E eu não vou poder mais ir pro parque. Ah, mas... Mas ela levou o cabo. Meu Deus do meu videogame. E agora lascou-se. Será que ela vai ver se eu pular essa janela aqui? Acho que ela não consegue ver não, né? Vou pular, meu. Vou pular aqui. Ai, ai. Pronto. Será que tem outro cabo por aqui? Talvez... Michael! Como você apareceu aqui já? Vamos. Vamos. Pra onde? Vem. Tô indo. Já pegou a blusa? Já, lógico. Bota no carro que eu vou pegar a sacola aqui. As coisas da comida. Deixa eu dirigindo hoje. Não. Pra mim ir lá na Playland. Posso ir dirigir, não? Não. Na Playland? Não. Na Nettoland? Não posso, não? Não. E na Disneyland? Não. Você não pode dirigir. Meu Deus do céu, meu. Já sou de maior. Já comprei minha carteira de motorista. Minha habilitação. E não posso. Caraca, meu. Essa vida é muito injusta, meu. Essa vida é muito injusta. Ô, que vida boa. Cadê o Clintinho? Ele já tá lá no porta-malas. Hum. Pode ir. Sei, viu? Depois você fica lá chorando que o Clintinho não falou que você vai apanhar. Não, eu não vou chorar não, mas... Vamos lá. Vamos. Chegamos. Onde é que eu tô, do meu, Maria? O que é isso porque todo mundo é amarelo? É o parquinho, é o parquinho. É porque todo mundo é amarelo. Pinguinlândia? É, você não vai ficar comigo, tá? Por quê? Você vai ficar em outra equipe. Mas o que que eu vou ter isso aqui? Calma, Michael. Poxa, pera. Não sai a cavalo, né, cachorro? Vai procurar um... Alguma coisa pra você se esconder. Alguma coisa? É. Oh my godness. Como que eu viro isso? O que que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Uh, eu vou tirar isso. Eu viro é uma caixa de coisa? É normal isso? Eu não sei, Michael. Eu não sei se é normal. É normal. É normal? É. E você também é bicho? Eu sou. Você tá no meu time? Eu tô escondida, tá bom? Tá escondida. Eu vou desligar todo mundo aqui que o povo só fica falando no meu ouvido, meu. Eu tô aqui escondida, mas você não vai... O que que é? É esconde-esconde? É, Michael. Alguém vai vir aqui. Ah, porque você não explicou antes, então? Eu sou moleca. Ah, esconde-esconde. Alguém vai vir aqui e vai te achar. E você pode virar o que você quiser. Como é que você vai me achar? Alguém vai ter que te achar, né? Ou não. Ou não, né? Ou não. Olha lá, ó. Olha, as pessoas estão correndo pra um lado e pro outro aqui, dona Maria. O que que tá acontecendo, meu? Eu não sabia que eu podia ter essa habilidade que eu tenho. Não, você não tem habilidade. Tenho. Isso daqui é um jogo só. Ô, Maria, eu posso combater o mal e o crime com isso daqui. Isso daqui é aquele... Você tá com aquele óculos, Michael. Que óculos? De ilusão. Óculos de ilusão? É, é artificial. Aquele óculos que você bota no olho e acha que tudo é verdade. Ah, eu sei, eu sei. Mas não é, entendeu? Você tá parada aqui na minha frente. Eu tô te vendo. Mas é porque aí no óculos tá parecendo que você tá de vida real, entendeu? Mas eu tô na vida real. Não, mas você tá no jogo. Não tô. Tá. Eu tô na vida real. Não tá, mãe. Que é o jogo. Eu o quê? Eu virei até uma caixa de gasolina. É no jogo. No videogame. Você tá jogando aqui no parque com as crianças. Vixe, meu. Ó, o cara pegou um carro. Vai atropelar. Eita, quase que me atropela aqui. Você não pode se mexer, hein? Não posso? Não. Oxi. E se eu se mexer, acontece o quê? Eles me pegam? Te pegam. Eles me matam? Se eles te matam? É. Mata, não. Muito bem. Eu consigo mexer aqui, ó. Como é que ele viu isso aqui errado? Não, não é possível. Olha esse rapaz aqui, da manhã. Vai tomar uma. Não tomou. Ô, vem, vem. Tô aí, ó. Tô aí. Você tá aqui? Tô. Não consigo ir pra lá. Acho que aí vocês vão ficar muito longe, né? É, vão ficar muito longe, né? Tem várias pessoas perto aqui, mas ninguém me acha. Um rapaz aqui, ó. Outro rapaz aqui também. Ô, ele tá querendo bater no carro que o cara dá montado. Você acha que vai montar em cima de outra pessoa, é? Não, é pra explodir, Marico. Pra explodir? Explode? Explode. Esse plof e plof. Ô, esse é eu? Tem um coração em cima da minha cabeça. Tem. Ah, sumiu. Uxi. O cara desmaiou aqui. Era o Alok. Meu Deus, o cara passou do meu lado e não me viu. Não? Não. E eu tô um cavalo marinho na água. Cavalo marinho na água, né? É. Plof e plof, né? É. Vai, vai, vai. O tempo tem que acabar logo. Olha, tem um pinguim tão bonito aqui, Dona Maria. Tem que ver, meu. Um pinguim? É. Uxi. Planador? Pode isso? Acho que pode. Não sabia não, hein? Eu acho que pode. Cadê Dona Maria, meu? Eu não consigo ver ela. Não mexe não, Dona Maria. Tem três caras aí. Procurando é você. Ai, eles me viram. Te viram? Ai, meu Deus, Dona Maria. Por que eu falei pra vocês se mexerem, não, meu? Mas eles já me viram já, lá onde eu tava? Já viram, né? Ah, agora eu entendi, meu. Tem um cara aqui. No canto de baixo? Onde que tem um cavalo aqui, Dona Maria? É. Ah, não, Dona Maria. É outro, cara. Sai daqui. Ah, menino, né? Que eu não sai daqui. Ih, vão me matar, Dona Maria. Me mataram. Não. Eu ia surgir. O que é agora, meu? O que é que eu faço? Agora também você vai ver. E agora, Michael? Se esconde. Se esconde, né? Como que eu vou pegar esse cara daqui? O cara não sai de trás de eu. Acho que nem tem como, né, Maria? Michael, eu descobri uma coisa super secreta aqui. O quê? O que você descobriu? Morri. Ganhei. Oh, no. No, 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 no. Eu morri, Michael. Morreu? No jogo, é. O que eu vou ser agora? O que eu vou ser agora? Você será colocado em uma equipe aleatória. Ah, mas eu não quero ser um cavalo. Não. Você pode mudar. Mudar? Não posso mudar é nada. O que é que você vai ser? Você é isso, eu vou pirulito. Pirulita. E eu vou atrás de você, hein? Te achar. Você vai atrás de mim? Vou. Ih, você já tá me vendo, então. Eu vou atrás de você pra eu te achar. Mas eu sou um pirulito. É um pirulete? É. Será que esse pessoal me viu ali já? Acho que já, né? O cavalo marinho aqui... Já foi. Eita! Como você sabia, Maria? Porque eu vi se mexendo. Ele se mexeu? Ele se mexeu. Tô te seguindo. Ó, lá onde que tu tá? Eu vou saber, você não vai saber. Vai, cola. Não, olha, vai sumir, não, mas... Sempre teve dois pirulitos aqui? Sempre. E esse? Não. Você é maluca? Deixa eu por último. Ah, vou ser por último, então. Se sobrar alguém, eu tenho seis vivos ainda. Vai caçar os seis, tá? Tá. Já ficou rápido, né? Lógico. Não, mas eu queria falar nada não, né? Mas... Ah. Esse rapaz aí, né? Meio estranho, né? Ele é estranho. Ele é meio estranho, né? É estranho, bar. Eita! É. Tá bem fácil que eles não estão se escondendo direito, barco. Não, né? Não. Me mataram, né? O cara fica caguetando todo mundo, meu. Ficou? Ficou. Ele tava vendo todo mundo e ele me bateu. Minha nossa. Esse rapaz aqui, ó. Ele, né? É. Mas que moleque, meu. Não gosto desse tipo de moleque. É. Boa. Eu ia pegar bem esse mesmo, né? Eu sei que aqui não tem dois bancos. Vamos procurar, vamos procurar. Vamos, você tá de bota? Vamos subir pro pinguim. Como? Ó. Primeiro você tem que ligar a bota. Uh. Uh. Oxi. Sobe, Michael. Como que eu vou ligar a minha? Tá com medo? Ué, Maria. Esse negócio não tem, não. Bota. Não, você tem daqui. Vem aqui. Daí é pra casa, Maria. Uai. Ih, Michael. E agora, meu? Localizando. Agora eu tô no nível, hein? Hum, mas ele vai tomar agora. Agora ele nós vai mover. Peraí. Tinha duas fogueiras aqui? Olha. Tenha. Ai, meu Deus. Vai que eu tô aqui em cima. No pinguim, no balão. O quê? Tô no pinguim. Perdi. É culpa dela, meu. Que me falou dos outros. E agora? Quem será? Quem será? Eu não queria bater nos outros, só. Mas eu viro o cavalo? Se eu for uma fonte? Não tem como. Tem. Ô, mas se tem, Dona Maria. Mas se tem. Vai logo, hein? Você tem 15 segundos. Vou virar isso daqui, ó. E vou fazer que nem o moleque. Eu vou parar pra água. Hum, bom saber. Não, Dona Maria. Não vou, não. Não tá indo, não? Não. Tá bom, bom saber. Bom saber, né? Bom saber. Bom saber. Bom saber. Mas eu vou fazer que nem esse moleque. Ele viu onde todo mundo tava. Ó. Eu tô vendo onde todo mundo tá, já, também. Tá todo mundo aqui, também. Vamos lá, que virou um pneu. O que esse menino tá fazendo? Virou uma planta. Agora virou... Como que ele vira tanto bicho? Uma planta torta. Não, menino burriu. Oxi. Uma cerca voando. Oxi, mas você viu isso? Eu vi, eu já matei. Já, né? Já. Ainda bem que você não tá vendo as coisas aqui. Não, eu não tô. Se tivesse essa visão de raio laser, né? É. Mas eu não tenho, não. Não tem, né? Não. Tá batendo em tudo? É, porque assim a gente se descobre, né? Descobre, né? Tomar cuidado, viu? Tem. Oh! O que foi? Ah, tá aparecendo meio estranho. Ah! Ah! O que foi, mulher? Não, me bateram. Bateram? Bateram. Deixa eu ver aqui. Aham, muito estranho. Hum, na água talvez? Ah! Hum, na água não. Não, hoje eu tô me batendo. O da Maria, eles roubam. É sério, da Maria. Eles estavam roubando. É, eu vou roubar também, porque eu não sou besta. Meu Deus do céu. Vou roubar também, porque eu não sou besta também. Meu Deus do céu, Marcola. Pneu velho também aí, ó. O da Maria, eles roubam. Roubam, né? Roubam. Muitito, poquito. Vê se você agora tá com a bota. Com a bota? É. Eu acho que tem que vir aqui nesse portal. Ixi, dona Maria. Isso, vem no portal, vem no portal. Vai no portal? É, aí você sobe aqui. Trinta segundos. Vem, 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 vem. Portal, no portal, no portal. Eu tô muito rápido, dona Maria. Eu sou o Flash, eu sou o mais rápido do mundo. Tcharam! Agora foi, né? Foi. A gente tá aqui em cima. Aqui do meu ladinho, dona Maria. Do outro lado. Do outro lado? É, do outro. Aqui. Ô, dona Maroca. Mas como a gente é um casalzão, né? Ó, pra jogar uma bomba lá, hein? Vai? Joguei. Deita aqui no chão, né, Maria? Vamos te dar uma... Ah! Uma paulada, né? Oxi! O quê? Eu tô voando. Tá voando? Oxi, Maria. Ganhei. Vem, vem por parte. Vou pra casa, vou pra casa. Vou jogar videogame agora. Oxi, 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 oxi. Tchau, tchau.